É um aumento de 22,1% em comparação à safra passada. Essa elevação se deve ao crescimento da área de produtividade, que desta vez não sofre a influência das más condições climáticas como no ano passado. Foi o clima que fez com que nós tivéssemos as produtividades em todos os grandes estados produtores, do jeito que nós estamos tendo. Só com a soja, a expectativa de crescimento é de 15,4% na produção. No caso do milho, o crescimento é de 37,5%. No total, milho e soja representam quase 90% dos grãos produzidos no país. O número é um número que garante boas condições de produção para milho e soja, que tem impacto muito nos preços das carnes. Traz uma boa projeção do feijão, que tem impacto para todos os consumidores. Também para o arroz, que é nosso hábito alimentar. Então, a safra é boa. Excelente notícia para o agronegócio, o que muito vai contribuir para o já arrefecimento do processo inflacionário. E aí